Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. A Polícia Civil recuperou na manhã desta quarta-feira, 11 de novembro, mais objetos oriundos do furto cometido em setembro deste ano no Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues. Além dos três menores apreendidos na terça-feira, um outro jovem foi apreendido nesta manhã. Ele teria envolvimento com a venda dos objetos. Até o momento, dois netbooks, duas câmeras de vídeo, um home theater, canetas e outros objetos foram recuperados com apoio da comunidade. A Polícia Civil ainda pede a colaboração da comunidade de TAPS para identificar e localizar outros objetos levados da escola. Se você tem informações ou conhece alguém que tenha comprado ou recebido objetos sem procedência, dirija-se até a delegacia de TAPS ou entre em contato pelo telefone 3672-1100 e colabore com as investigações.